Tem tudo, quer comer, brother? Tem tudo, tem tudo Cessa aqui, irmão, cessa aí, irmão Porra, sai aí, tio Tem tudo, senhor, aqui, ó, tem tudo Tem lanche, refrigerante, aqui, ó Os melhores aqui, senhor Sai aí, aí, valeu Tem tudo, tem tudo Quer comprar, quer comprar, quer comprar aqui, senhor O que você tem, o que você tem, irmão? Aqui, ó, a gente tem batata frita Aqui, ó, os meninos aqui, senhor Menu, tô vendo O hambúrguer é 10 O saquinho de biscoito é 5 O resistente é 5 Aqui, ó, hambúrguer é 5, 10 É 8 Tranquilo, irmão, você quer comprar Gasolina, não? Tive vendo Gasolina? A gente não vende gasolina, não Tu vai querer, brother Não, tô perguntando se você quer comprar, mano Caralho, olha o negócio, tô vendo ali Calma aí, é melhor comprar ali, mano Calma aí, agora que eu tô vendo aqui, ó O hambúrguer de vocês, cara Aí é um fico de marco, ó Cadê? Ninguém fica lá dentro, não, mano? Colar em 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 colar 4 hambúrguer, 4 pizza e 4 batata 4 hambúrguer, 4 pizza e 4 batata, ok É, só vou comer agora Depois, se me der uma fomezinha, eu compro mais Faz de novo aí, 4 hambúrguer 4 hambúrguer, 4 pizza e 4 peixe É, 4 leibir Quatro de tudo É, quase tudo DPE, faz quase tudo aí Eu vou dar 4 de tudo aí, ok? Demorou, quanto aí que fica? 4 de tudo É, o desconto aí, é o 4 de tudo Que é o 4 peixe, 4 repetirante, 4 tudo aí Ok Aí vai sair 100 reais, tudo Demorou, vou te passar os 100 reais Passar os 100 reais pro cara aqui E aí, é pizza, e o que? É pizza, é o burro Transferir isso, hein? Pode falar sua identificação aqui, senhor, sua URG? Senhor, o senhor pode falar sua URG aí pra poder passar pro senhor Ô, senhor O senhor aqui morreu? Não fala nada Oi, oi, senhor, pode falar Qual que é sua identificação pra passar o dinheiro? Qual a Guaraná, qual a Guaraná que o senhor quer? Qual a Guaraná que o senhor quer? Qual a Guaraná do Sprite? Minha identificação é 2,036 Beleza Vai uma coca, irmão, eu tô sem pet Só tenho coca e Sprite Uma pinta e uma coca No precinho, 15 real Tudo bem, senhor, tudo bem Vem cá, toma aqui O cara vai me passar 4 de tudo aqui agora Tá, porra, os caras vêm aqui, mano 4, vai, irmão 4 Dá mais, dá mais, dá mais Cadê? Cadê o resto? Cadê o resto? Vai, 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 vai Mais, aí Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais, vai, cadê o restante? Não vai me roubar não Aí Mais um pouco Isso Não vou morrer de fome mais Obrigado, senhor Muito obrigado, senhor Não tem nenhuma sobremesa aí, não? Nenhuma sobremesa? Sobremesa? Sei não, senhor Desculpe aí, hoje não É porque acabou com o churro quente Acabou o brigadeiro, sabe? Tá, tranquilo, tranquilo Muito obrigado, hein, velho Eu quero estar sem ingrediente, sabe? Entendi, entendi Muito obrigado, hein? Bom serviço Deixa eu ver só quem tá vendendo aqui Vendendo coisa Alguém tá vendendo balde de leite aí? Alguém tá vendendo balde de leite? Alguém vendendo balde de leite? Alô, alô? Ninguém vende balde de leite? Ninguém vende balde de leite aí, não, velho? Alô? Alô? Eita, porra Meteram o tiro ali, velho Não, pra você não Tranquilo Acabou a gasolina Ih, acabou a gasolina? Posso dar uma ajuda a vocês aqui, irmão Tô com vontade de mijar, calma aí E o pior é que o carro é do meu amigo, velho Ele acabou treinando hoje Acho que ele deve tá dormindo por aí Mas você consegue abrir o carro? Não consigo, não Porque ele tá vazio, entendeu? Entendi, entendi Senão eu podia botar um pouquinho de gasolina aí, mano É, se eu botar a gasolina Deixa eu ajudar a empurrar pra vocês aqui, mano Vai, vai empurrar Tô empurrando, velho Vocês vão querer esconder o carro dele? Só pra deixar ele puta? Não Aí, vai, 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 vai Caralho Valeu, valeu Valeu Vou ajudar o cara ali, né, mano Deixa eu pegar meu carrinho aqui Pô, queria comprar um balde, né, velho Tá foda ficar fazendo leite aqui Aí vai, o desgrama Jeremias Que isso, velho Que porra é essa? Que cara louco, irmão Metendo bala Beleza Meu carro não é esse, não? O carro é outro aí, quer ver? Meu carro é esse Tô louco ali Esqueci que meu carro é branco Essa rarradinha desgraçada Deixa eu ligar aqui o carro Só possui Seu veículo não possui gasolina Colete, como assim? Não possui gasolina Tá de brincadeira Que esse carro não é meu, não? É, meu Ué, como que não tem gasolina? Eu botei gasolina nessa porra Porra, tem que ficar dentro do carro, né? Sou um animal mesmo Ô, porra Vai, vai, vai Hum, o que ele tá falando ali? O que é o milhão? Deixa eu botar gasosa Deixa eu fazer um anúncio ali É, OLX, né Barra OLX 100, acho que 100, né? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui Senão não vai dar, não Botei ele, compro 100 balas de leite Vendo M3, 500k Porra, tá cara, hein Mas tá cara, hein, tio Aí já encheu um pouquinho Dá ré Lucas, os baldes tá 120 Ah, o cara tá botando Quanto que eu vou pagar isso? Dá seu valor Dá seu valor Dá seu valor Ixi, tá dando merda ali na frente Deixa eu ver Eita porra Eita porra Não, tiozão Aqui você vai bater não Ela tá trancadinho Vamos ver o que eles vão querer fazer Vamos ver Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tem quantos, tem quantos, tem quantos Me revista aí, porra Você não tá me roubando, irmão? Faz a porra completa, tio Aqui vou revistar nada não, meu irmão Eu vou confiar no YouTube Aqui vou revistar nada não, meu irmão Eu vou confiar no YouTube Ah, então toma aqui Vou te passar Vou te passar Vou te passar Calma, vou te passar Calma, meu irmão Calma Me fala sua identificação Pra passar o dinheiro, né, tio? Que filho da puta, mano Tá me dando um soco Me fala a identificação, irmão Fala a identificação Vai, vai Não sei Como é que eu vou te passar, irmão Meu irmão Fica em cima da minha cabeça Tu vai apertar Niene, meu irmão Não, não Vai fazer RP direito Não, irmão Precisa sua identidade Pra poder passar o dinheiro pro senhor Identidade, o caralho Vai passar pelo Niene Apertou Niene Foi na bandeirinha lá Vai depois ir lá no banco Tá errado a RP Mano, pode ficar com 100 reais pra tu Só me passa o resto Demorou, irmão Mas precisa sua identidade Pra poder enviar o dinheiro, filho Identidade não Passa pelo ID, patrão Pelo N Aperta N Meu Deus O cara todo fora da RP, velho Pede, pede seu amigo ali Passar sua identidade ali Talvez ele saiba Patrão, olha o outro lá Pega o outro lá do meio do mar Lá atrás da árvore, lá Ele não Ele não Ele descorta pra mim Tá descosta pra mim Tá descosta pra mim Tá descosta pra mim Tá descosta pra mim Pau no cu do caralho Revista antes, seu pau no cu Revista antes, seu pau no cu Aqui vou revistar nada não, meu irmão Eu vou confiar em tudo Vou pegar esse filha da puta agora No revistor Mandei revistar Não Vou revistar não Não tô no revista não, desgraçado Cadê o outro? Cadê aquele filha da puta, mano? Vou pegar outro Olha que desgraçado Sumiro 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 Vai ficar só aquele ali meu Vou pegar meu carro e vazar Tipo Pau no cu Pau na beira mesmo, né? Eu mandei revistar Não revistou? Eu fiz arrepia Ele não tava fazendo Cês viram, né? Quando for dessa Ô porra Agora como é que eu Tiro aquela porra ali da frente, velho? Caralho Deixa eu vazar daqui primeiro Deixa eu vazar daqui primeiro, irmão Depois eu coiso Que cara idiota, irmão Meu Deus Se ele fala assim Eu revistei Aí sim Aí eu não podia Puxar a arma, tá ligado? Porque aí ele Se ele me revistou Ele vai ver que eu tava com a arma Mas como eu falei Me revista Me revista pra você ver Quanto que eu tô Ainda mandei o cara me revistar Ele falou Não Vou confiar em você Então demorou Confia aí, seu idiota do caralho Ai, ai Quer fazer RB? Vai certinho, caralho Eu fiquei pedindo a ID É o único jeito de mandar ID não Mandei identidade, né? Passa a identidade isso a RG Não quis passar Posso fazer, né, irmão? Não sabe o que é roleplay Tomou no gurico Deixa eu botar meu carro aqui Calma aí Eu tenho a hora de ver Como é que eu fecho Essa porra aqui agora, velho Como é que eu fecho? Ainda bem que eu tinha essa arma, hein? Deixa eu ver Só clicar aqui Como é que eu fecho isso aqui agora, mano? Como é que fecha o capô, tio? Tem como falar fora da RP? Deixa eu ver se é fora da RP Não tem como falar fora da RP Eu não sei Que o meu pelo menos, né? Ficou um ar na minha cabeça Caralho, tio Nossa Esse cara se fodeu Mano, como é que eu vou fazer Pra baixar isso aqui? Eu não sei, velho Como é que esse desgramado Levantou essa porcaria, velho? Sabe que é barra capô? Barra capô Não é, velho Eu não sei como é que faz Vocês devem saber aí Mas eu não sei, mano É muito servidor com entro Deixa eu ver aqui Não, volta Não é nada daqui Não vai ser por aqui, irmão Não tem nada no celular pra isso, tio Meu pai do céu, velho Ai, caralho, velho Essa foi boa demais, mano Tem que explicar um pouquinho pra vocês O que aconteceu ali Que vocês podem também Não tá entendendo, tá ligado? Deixa eu ver onde eu estou Que eu tenho que ir pra cidade Lá na cidade eu vou ver Se tem algum mecânico Vou falar pra ele Que meu carro tá com probleminha Cadê onde eu estou? Eu tô aqui, né Ih, rapaz Olha onde que eu tô, mano Tô bem aqui Tem que vir pra cá Tá, demorou Deixa eu coisar aqui Deixa eu explicar Aquela parte ali pra vocês Ele me assaltou, demorou? Ele me assaltou Eu levantei Eu... Quer dizer, eu não botei A animação de levantar a mão, né Mas mesmo assim Eu ainda avisei pro cara Me revistar Ele falou assim Passa o dinheiro Calma, meu irmão Me revista aí e tal Aí ele, vou revistar não Confiar em você Acho que ele falou uma coisa assim Confiar em você, né Eu, tranquilo Eu falei, demorou Passa a sua identificação Porque aquele número na sua cabeça É só pôr alguma de mim Identificar você e dá pra mim Você não tem que ficar falando Não, eu pego o número na minha cabeça Que porra é essa? Você tá com uma porra de uma placa na sua cabeça? Não fica, né, andando Então por isso que eu fiquei insistindo Passa a identificação Passa a identificação E ele não passou E aí ele virou as costas pra mim Mesmo sem me revistar Não passou Mesmo sem me revistar Virou, já era Acabou minha gasolina Que beleza Virou as costas pra mim, meu irmão Puxei a arma Toma nas costas Na cara dele, tio Deu mole Deu mole pra caralho Então aprenda aí E eu saí de novo dele no carro, mano Esqueci disso Aprenda que Você tem que revistar o cara Fala assim Tô te revistando, tá ligado? Se o cara tiver arma Ele não vai poder te sacar mais Porque senão você Já ia saber que tinha arma, tá ligado? Não sei se no jogo Tem como você Revistar e tomar tudo Que o cara tem no inventário Não sei Mas o RP correto é esse E na hora do dinheiro Como é que eu vou passar o dinheiro pro cara? Precisa de identificação Eu nunca vi jeito aqui, velho Como eu vou enviar dinheiro Tipo Igual um botão transferir direto Pra quem tiver na minha frente Precisa de identificação Beleza Deixa eu ver uma coisa aqui Pra onde eu estou indo Aham Tranquilão Onde é que tem um posto mais perto aqui, velho? Caralho Onde é que eu tenho que ir, tio? Tá, de boa Já me reencontrei Já sei por onde voltar pra cidade Ai, ai, ai Quase Quase que dá merda Opa, posto, posto, posto E eu ia ter que passar Todo meu dinheiro pro cara ainda, mano Eu ia ter que passar meu dinheiro todo pro cara Ô, porra Esqueci de tirar a mangueira da mão, mano Calma aí, calma aí, carro Que se tirar a mangueira da mão, velho? Olha isso Mangueira é de 50 metros, velho Vou tirar a arma da mão também Pra não dar merda Vou metralhar aqui o carro Ah, vai dar merda isso, ó Chegou mais um Por favor, não vai me roubar não, irmão Eu não quero dar um tiro em você É o cara, tio Caralho Aquele cara ali tem um carro, mano Deixa eu perguntar ele Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Ô, irmão Deixa eu te perguntar aqui, velho Você consegue baixar o capu pra mim do carro aí, mano? Ô, fila da puta Ô, caralho, velho Porra Que isso, mano Porra Caralho, acho que a gente parou o carro no lugar errado, irmão Tá dando muito movimento Ô, irmão Você sabe como é que baixa aquele capu ali, mano? Eu comprei o carro e ele é novo, cara Eu não consigo baixar aquele capu Não tá dando pra mim, gente Pera aí, mano Ô, que tal? Não sabe como é que fecha esse capu aqui, não, irmão É que eu comprei e ele é novo Ah, abaixar o capu? Calma aí, deixa eu abrir aqui É que ele é novo aí, eu não sei, mano Trabalhamos somente com delivery Aproveite nossas promoções Tá, porra Deixa eu ver se ele vai conseguir baixar pra mim, mano Vai, irmão Baixa pra mim, por favor Essa porcaria, vai Ele também não sabe, irmão Aí você tá de brincadeira, né, velho Você quer tomar tiro? Vou passar aqui de novo, deixa Deixa eu encostar no meu carro de novo Aí, irmão Valeu, valeu O cara bateu no carro Andando de boa, tá tranquilo Muito obrigado aí, velho Filha da mãe, velho Deixa eu consertar meu carro aqui Desgramado, bateu Deixa eu consertar Cadê, cadê, cadê? Caralho Esse ele encosta de novo no meu carro, velho Vamos consertar o carrinho Pá Beleza Quem tá batendo no carro do cara ali? Quem que tá batendo nesse carro aí, irmão? É colega seu? Ai, trouxão Perdeu a moto É seu aquele carro ali, irmão? Eu fico batendo no carro do cara Para, 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 para Para com isso aí, para com isso aí, para com isso aí, mano Deixa o cara, deixa o cara Pega a sua moto, vai embora Beleza Beleza Eu não vou falar nada disso, mano O cara roubou a moto de novo Deixa eu ver se ele quer consertar o carro dele Eita porra Calma aí, deixa eu tentar consertar o carro do cara aqui Que ele me ajudou, né, velho Primeiro eu tenho que ver se ele vai Deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí, irmão Deixa isso aí, irmão Eita porra, velho Nossa senhora O cara foi e voltou cinco vezes ali, velho Deixa eu ver se ele tá querendo consertar o carro dele Calma aí Deixa eu tentar ver aqui de novo Oi, irmão Tá aí? Deixa eu te perguntar Você tá querendo consertar o seu carro ali? Aconteceu alguma coisa com o seu carro ali? Que ele tá parado? Aí, pode dizer Aquele carro seu ali, irmão É... Tá quebrado? Ele tá quebrado, seu carro? Não tô entendendo nada, cara Sua voz tá toda bugatada Seu carro tá quebrado? Fica com você, vai Tá sem gasolina só É seu, é seu Tchau Ah, vou morrer Entendi Foi porra nenhuma nessa agora Deixa eu vazar daqui, irmão Cara, eu tô meio louco, tio Deixa eu entrar no carro Vazar Que eu ganho mais, velho Ia tentar ajudar o cara O cara me ajudou Beleza Eu vi um cara descer na montanha Com um carro ali, hein Só eu que vi isso? Aquele carro branco? Beleza Vai subir também Vamos ver Ó, isso é um anti-RP Que, porra Se tivesse uma de mim ali Na água da montanha Que eu vi Eu já teria tomado ban ali, mano Caralho, velho Os caras não tão vendo Que tem um carro aqui, não, irmão Mesmo que eu tô na contramão Você tá ficando é doido, velho Já quebrou meu carro de novo Essa porra Vamos embora ali pra cidade ali, velho Vamos embora pra cidade Pra comprar balde de leite Vamos ver se alguém vai me vender Balde de leite Ô, balde de leite É, guys É, eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí